A dificuldade da vida é essa, eu estou muito manjado na praça já, então... Bem, eu sou Ademir Cachano, trabalho com eletrônica há alguns bons anos na minha vida, vou completar 62 anos agora em dezembro, na passagem de ano, ou seja, o mundo inteiro comemora o meu aniversário, é sempre festa, é sempre bom. E me convidaram aqui, o Daniel me convidou para fazer uma palestra, que eu já fiz várias palestras contando a história, o que desenvolvi, o que faço, o que produzi, e eu falei, mas de novo vou contar a mesma história, então eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou mostrar um pouco do que não contei nas outras palestras, antes eu me centrava em MSX, agora eu vou contar outra parte além do MSX, antes do MSX, depois do MSX, para ilustrar um pouco e colocando um... fazendo um apanhado histórico geral, não vai ser muito longa, vai ser rapidinho, e vamos ver o que acontece. Eu tirei várias fotos de equipamentos que eu encontrei lá em casa, que tinha uma caixa lá, que eu tinha todos os equipamentos organizados, com data, tudo, eu encontrei alguns equipamentos, tirei fotos e coloquei em sequência, tentando colocar a história de como foi essa vida de computadores, minha vida com a informática aqui no Brasil. Então, eu vou começar mostrando o principal, que é a minha superestação de trabalho, que foi desenvolvido o Ringo, onde eu fossei bastante eletrônico, onde eu desenvolvi o joguinho, o disco laser, o controle de estoque, controle do cadastro de clientes, foram os três programas que eu fiz na vida. O disco laser, que foi o... não, quatro, eu tive ontem, o editor Z80, que foi um programa feito para poder desenvolver os outros programas, para usar num TKzinho. A grande central computacional era isso. Isso aqui, por incrível que pareça, é um TK com 64K de RAM. 48, né, K de RAM, que é o que sobrava. 48? Era 48, eu acho que era. Eu não usava o teclado do TK. Eu tinha um teclado profissional, com hit switch, de extrema qualidade, foi tirado no terminal IBM, ou seja, um teclado profissional, ele era ligado no lugar do teclado e eu digitava nesse teclado. Esse teclado foi jogado fora por alguém em casa aqui e foi perdido. Então, você pode ver que é um micrinho bem simples. Ele tem expansão de memória, ele já tem um monte de programas integrados aqui, e tem um monte de chavinha que você seleciona o que for, tem saída para a cassete, entrada para a cassete. Era uma central de trabalho completa. Para ter uma ideia desse micrinho, eu controlava um gravador cassete da Philips digital para ir para frente e para ir para trás para procurar programa. Tudo usando essa tranquerinha. É o pai da outra criança aqui, que é de onde saíram os programas para esse computador aqui, que foi o Ringo, que foi o primeiro computador completo que eu ajudei a desenvolver. Aqui eram ligados os N cartuchos, os acessórios que você podia colocar para copiar cartucho, para fazer isso, para acionar qualquer coisa, era tudo ligado aqui. Ou seja, eu basicamente usava o Z80 dele e a saída de vídeo, porque era o que me interessava, era um terminal para desenvolvimento. Então, era uma parafernália. Aqui eu tinha programas, eu tinha RAM para testar programas, que no disco laser não ia ficar gravando EEPROM cada vez que ia testar o programa. Então, eu tinha uma RAMzinha no lugar de uma das memórias lá, que eu colocava o programa lá, testava, funcionou, tocava o barco e assim e coisa. Ou seja, era uma ferramenta de desenvolvimento. Era um monstrinho, mas é um monstrinho que eu guardo com muito carinho até hoje. Vou um dia colocar em ordem tudo isso aí para ter, para ter uma referência do histórico da coisa. E eu vejo isso aqui, eu vejo uma ferramenta simples que hoje em dia se tem um mundo na mão, computadores, ódio, qualquer celular aqui é uma máquina absurdamente completa, e não se está fazendo nada com isso. E a gente, na época, tinha que trabalhar com isso, desenvolver com isso, criar tecnologia com isso. Outra foto que tem aqui, que até o Renato comentou ontem, não sei se dá para ver direito, isso aqui é meio difícil, porque está escrito a lápis. É uma folha de programação da TI-59, que é onde eu aprendi a programar em assemble, numa calculadora. Isso aqui é a folha de programação com todas as instruções do Z80. Porque na época eu não tinha dinheiro para comprar um livro com as instruções do Z80, então eu ia lá na Alitec, pegava lá, copiava tudo, trazia e organizei todas as instruções com três, quatro bytes. Então você tem a linha com o código EXA e aqui o mnemônico para você programar. Então todos os programas que eu fiz, o editor de 80, você fazia o programa na mão, escrevia em folhas de programação, e com o programa editor ia lá em hexadecimal, byte a byte, programando na memória. Isso para fazer programas gigantescos com 2K, um jogo inteiro com 2K, um controle de clientes com 2K, todos os programinhas com 2K de memória que você tinha. Ou seja, era ginástica mesmo, é cavar byte, é cortar byte na madeira mesmo, não tem jeito, você tem que trabalhar. Mas é o que eu falo para o pessoal, eu tive a sorte de nascer pobre, então eu tive que desenvolver minhas coisas, tive que correr atrás. E eu dou muito valor a isso, porque é o que me ajudou na minha vida inteira. Eu tinha que desenvolver as coisas, fabricar ferramenta para fabricar o que eu queria. Isso foi muito legal. Esse aqui foi o meu sonho de consumo, que quando eu falei, eu ia na Alitec e copiava coisa de data book, precisava conhecer um componente, eu ia lá e abria lá, via como funcionava e ia para casa sem levar o livro. Então, quando eu consegui ter dinheiro, o que eu fiz? Isso aqui é tudo data book. Isso aqui é data book de todos os fabricantes, da Motorola, da Coidat Mel, da Altera, de todo mundo. Toda informação que eu queria no mundo, eu fui lá e consegui um dia comprá-la e usá-la. E fiz questão de usá-la. Não foi só para tirar foto. Eu li todos esses livros, de ponta a ponta. Eu folhei todos esses livros. Eu estudei todos esses livros. O Google é meu amigo da época. Era isso aqui. Era na raça. Era no suor mesmo. Não era fácil. Essas aqui são revistas. Nova eletrônica, input, informática, a coisa. Ou seja, se você considerar tudo, é uma fortuna. Essas duas prateleiras para a época seriam uma fortuna. Mas eu falei, é onde está todo o meu conhecimento da parte eletrônica foi tirado assim. Foi caçando. Foi lendo. Foi estudando coisas. E hoje a molecada tem acesso ao mundo inteiro. Tem o Google, meu amigo, que responde o que você quiser. Você encontra informação e componente no mundo inteiro. E ninguém está fazendo nada com isso. Então, o valor da nossa geração aí, que sofreu, que correu, que cresceu, que se matava para comprar um joguinho, que nem o outro comentou que saía de casa e ia lá para comprar um joguinho. Era uma felicidade para gravar um joguinho em fita cassete. É a geração que deu certo. É a geração que funcionou. O resultado é só vocês se olharem no espelho. O trabalho, a dor de cabeça que tinha foi recompensado. Então, esse aqui é o início da coisa. O pessoal fala, pô, do cara nasceu sabendo. Não, você tem que sofrer para caramba, tem que suar para caramba, tem que aprender para caramba. E essa aqui foi a primeira obra completa. Digamos assim. Eu fui convidado, eu trabalhava no curto e me convidaram para ir ajudar a desenvolver o ringue. Isso aqui são três pessoas que fizeram isso aqui. O Gershon, Gershon Sklok, ele fez a parte eletrônica, ele foi convidado para cuidar da parte eletrônica. O Maurício Noborigaxioca, que era o Japinha, nosso amigo lá que trabalha. Nós três trabalhávamos no curto laboratório, na parte de desenvolvimento de equipamentos. E eles dois foram convidados para desenvolver. O Gershon cuidava da parte eletrônica, o Japinha cuidava da parte do layout e da placa. E aí eles queriam alguém para a parte de programação. Aí me chamaram para fazer a programação. Só que eu não sabia programar nada. Nunca tinha programado nada em micro nenhum. Eu tinha começado a mexer com o TKzinho, que, para ter uma ideia, um estagiário nosso lá da FEI, que me emprestou dinheiro para eu comprar o TK. Olha a encrenca que era. Então eu comecei a aprender a mexer com eletrônica mesmo na programação no TK. E esse micro acabou sendo um micro completo. Podem ver que é um micro cheio de detalhes, com teclas, já chiclete, bonitinho. Isso aqui foi em 1982, 83. Era um micro bonito para a época. Um detalhe que não dá para anotar direito, aqui dá para anotar melhor. O formato do gabinete não lembra um Commodore Vick 20? Lembra. Porque, na época, o dono da RITAS foi para os Estados Unidos, comprou, trouxe Commodore Vick 20 e gostou do formato do gabinete. Então foi feito. Pode ver que lembra a mesma coisa. O nome R470, Ringo, está lá porque nós que desenvolvemos micros, o dono queria colocar o nome Ringo. Ringo, para mim, é cachorro de cowboy. É cachorro de firma americano. Não é. Não é coisa. É o Ringo Star. É outra história. Não é computador. E nós, para não falarmos Ringo, colocamos o R470. Por que R470? Ele era mais que o CP200 e menos que o CP500. Então ficou um R470. A única razão é essa. Eu tinha aquele número que não era nem o máximo, nem o mínimo. Mas não poderia ser 300 também, que poderia ser que teve 300 depois. Então vamos colocar R470, nem um nem outro. E para não falarmos o nome Ringo. E outra, pode ver que tinha uma faixinha colorida nele, né? Ele tem uma faixinha, dá para ver lá, tem uma faixinha colorida no micro. Esse micro já era colorido. Ele tinha resolução, ele tinha cores, ele tinha áudio. Nós desenvolvemos essa parte. Ele acionava qualquer impressora que tinha no país. Eu tenho listagem de programa lá, que era feita com a IBM de esfera. Ela ficava rodando lá, que as empresas mandavam impressoras para nós desenvolvermos interface. Então era o micro mais completo que o TK normal. Então eu vou falar, é um TK? É um TK. Mas não é só um TK. Ele tinha muita coisa a mais. Nós tivemos que puxar um pouco para trás e mantermos a compatibilidade com o que existia de software na época, que era TK. Então, uma parte da memória dele, eu coloquei de que é um programa que quando você lê o jogo do TK, lê algum programa do TK, ele se adapta para rodar o nosso Ringo básico. São poucos detalhes, mas tem que ter essa jogadinha para casar com tudo que nós fizemos. Porque nós temos teclas separadas. Tem um monte de diferenças de hardware aí que não tem no TK. Então esse aqui foi o primeiro produto completo. Nessa época, como eu saí da Ritas, eu acabei conhecendo o Coleco, o videogame Coleco. Eu fui lá na Fotótica, tinha lá um... tinha dois videogames, tinha um Intellivision, com a imagem linda, colorida lá, e tinha um Spice Vision, com a imagem toda chuviscada, horrível, que não parecia... não dava para ver nada. Eu olhei assim, olhei o Spice Vision, achei bonito, legal, colorido. Eu queria fazer um micolorido completo, né? Aí eu olhei do lado, lá estava o Spice Vision, lá eu abri assim, abri a portinha dele e vinha um Z80 lá embaixo. Falei, quero levar esse aqui. Ah, mas esse aqui tem... Eu quero levar esse aqui. Vou levar o Spice Vision, que é a coisa. Legal, levei o Spice Vision. E eu já tinha, na época da Rita, eu tinha visto lá numa revista, isso aí que eu... tinha visto uma revista no final de 83, sobre um micro, fabricado nos Estados Unidos, o SDI 318, da Spectra Video, que usava o Z80 e usava o sistema para um sistema, um BISC da Microsoft, um MSX. A primeira vez que eu vi a sigla MSX foi nessa revista. Então, a minha ideia era a básica, para ser um micro colorido, vou pegar um coleco, comprei um TK90, que já era colorido, e vou juntar os dois e fazer um computador colorido. Só que os caras já tinham feito lá fora e eu nem estava sabendo direito isso aqui dentro. Então, eu tenho o TK90 até hoje, que eu só comprei para isso e nunca liguei o TK90. Está lá até hoje na caixa. Está lá, está lá até hoje guardado o TK90 para isso. Só que aí apareceu, com o passar do tempo, eu falei, preciso ganhar dinheiro. A próxima ferramenta que eu fiz, eu falei, tenho que sobreviver. Vai, agora como é que eu entro aqui? Aqui. Saindo do TK90, eu tive que sobreviver. O que eu fiz para o lindo videogame que eu tinha comprado o Coleco? Eu desenvolvi esse lindo carducho, maravilhoso, altamente tecnológico, que é o quê? Uma expansão de memória de 32K, feito com bitzinho separado, memória cara para caramba, difícil de olhar. 32K de memória, um programinha de EPROM para Gloda e uma interface para cassete para você conectar no slot frontal ou do do Space Vision ou do Coleco original, que tem conector de 50 pinos. E você conecta lá e você lê os jogos em cartucho do Coleco para a fita, de fita cassete e joga no Space Vision. Uma coisa. Por quê? Porque o cartucho era caro, não tinha dinheiro para comprar, então fiz no leitor no TKzinho, li os cartuchos do 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 Space, passava para a fita cassete e pelo leitor se conseguia jogar. Só que isso aqui lembra alguma coisa de MX? Ou seja, a Mega RAM não foi criação, foi uma simplesmente evolução desse leitor para a Mega RAM. esse cartuchinho aqui foram vendidos alguns aí, consegui ganhar dinheiro e um dos clientes que comprou o leitor ele comprou um Expert e quando eu vi eu estava na casa dele ele me emprestou o Expert para eu debulhá-lo todo ver como funcionava tudo. Aí foi a primeira coisa que eu resolvi fazer para o MX essa outra linda placa pode ver que é altíssima tecnologia, né? Era impressa em casa com jumps feito com fio na mão, na raça, de qualquer jeito que é o quê? É um expansor de slot e a interface de drive para MX que eu embutia nos Experts para colocar alguma coisa lá dentro. O que se coloca dentro do Expert quando você tem uma interface de drive? Um drive 5.1 quarto aqui que vai até quase o final do micro com a fonte com a fonte aqui do lado transformadorzinho da fonte essa foi a primeira obra de arte para o MX foi isso daqui você embutia um drive 5.1 quarto note um detalhe essa aqui é a placa analógica está vendo que ela vem normalmente até aqui só que tem um drive no caminho então cortava 5 centímetros da placa analógica ela ficava dobrada para ficar em pé para caber o drive lá dentro com fonte e tudo mais a plaquinha para a interface essa aqui isso aqui não lembra também uma evolução que veio depois um tal de kit 2.0 que é o que aconteceu depois eu tenho o expansor de slot a interface de drive e vai essa aqui é outra criatura foi desenvolvida antes também na época também esse aqui esse aqui é a evolução daquele lindo kitzinho do expansor de slot o expansor de slot as memórias o VDP 2.0 a interface de drive e o simulador de relógio que seria colocar um relógio que é o kit 2.0 ou seja é uma evolução do que eu ia desenvolvendo para o MX não foi ou vou fazer isso não levar um computador japonês eu vi a diferença e coloquei o que faltava junto com o que eu já fabricava então foi feito o kit 2.0 essa é a versão aqui interessante que ela tem um detalhe aqui tem essa gambiarrinha pendurada aqui os fiozinhos a mais essa placa especificamente ela foi feita ela foi usada quando ia passar a colocar o 2.0 ao invés de ser 2.0 ia ter a versão 2.0 só que na época tinha a briga dos copiadores os DDX da vida que já tinham copiado isso aqui estavam desenvolvendo eu falei putz vai ter a feira de informática eu vou lançar o 2.0 mas eu preciso ganhar uns dois meses para poder fazer a coisa funcionar enquanto eu estou vendendo para depois eles vão copiar então eu tenho que ganhar uns dois três meses para ter um fôlego fazer alguma novidade então o que que faz isso aqui se vocês verem quatro registores aqui quando você lê esse registrador devolve um simples byte AC não sei se é coincidência deve ser coincidência esses quatro essa sigla esse byte hexadecimal AC mas quando você lê aquele registrador você devolve o AC e na próxima placa onde estava isso aí escondido eles iam se matar para descobrir o que estava embaixo da resina só que o interessante é isso o que estava lá não faz a menor diferença esse leitor do AC não faria a menor diferença em nada eu tinha colocado o segredo da coisa em outro ponto que está aqui embaixo exposto tranquilamente então o que aconteceu na feira de informática em São Paulo no lançamento do kit 2.0 estava lá a stand da DDX e a stand eu estava junto com o pessoal da CPU se não me engano com televisão de 28 polegadas tocando lá mostrando sintisauros na televisão de 28 polegadas caixa acústica tocando música fazendo tudo e o detalhe que fazia a diferença do kit 2.0 e do kit 2+. era uma porta que quando você tem o reset é quente e o reset é frio que é a porta B7 você ligou o micro ele tem o reset P4 F4 F4 já estou ficando bem esquecendo tudo a porta F4 que está exposta lá mas eu falei eles vão se concentrar lá no AC então eu não me preocupei com isso mas não deu outra chegou na feira de informática eu lançando o kit 2.0 o DDX lançando o kit 2.0 interno lá eu rodando o cintiçal você põe lá o disquetinho entra no cintiçal e o cintiçal receta ele receta o programa e precisaria do reset a quente e eles não colocaram o reset a quente então a pessoa passava no meu stand e rodando o cintiçal eu pegava o disquete a gente estava dando o disquete lá eu ia lá na DDX colocava o disquete ele carregava recetava e nada recetava e nada recetava e nada é onde você ganha você sabe lidar com a concorrência você sabe que vai ser copiado onde você distrai o adversário isso aqui foi uma foi uma festa você faz só de sacanagem com a pessoa mesmo para ganhar tempo e aí a resina lá com a porta C eu modifiquei pronto para ele simplesmente ele é o dado e se não achasse passava qualquer um que desassemblasse ele achava na hora o problema e ele ia ficar concentrado com aquilo lá isso aqui não faz falta e não fez falta mesmo não fez falta o que fazia falta e o resto que ele não copiou que é outro detalhe então isso aqui eram as brincadeiras que você tinha que fazer na época para se proteger porque você tinha que ter proteção de alguma coisa a outra criatura da época é essa daqui essa daqui é dos primórdios mesmo o lindo leitor que usava lá para o Coleco quando eu vi os jogos Mega ROM para a MSX eu falei nossa é outro problema o Coleco não conseguia comprar o cartucho porque era caro esse aqui não consegue trazer o cartucho porque vem de fora é caro para caramba e não tem espaço então eu desenvolvi a Mega ROM que é a evolução do leitor tanto que no leitor você tinha entrada de cassete essa Mega ROM tem a mesma entrada de cassete era para você cair o jogo de fita cassete os disquetes estavam começando a aparecer aqui estava surgindo interface drive essas coisas então a opção foi colocar a cassete porque nem todo mundo tinha então foi colocada essa aqui era vendida toda resinada para não ser copiada para ganhar tempo e mesmo assim foram na minha casa compraram da Pauli Soft passou para a Cheyenne comprou uma tirou a resina e produziu a Mega ROM essa aí é a criatura básica essa aí foi das primeiras que tem entrada de cassete a evolução dela que foi as novas Mega ROM essa aqui era na época de aura de auge das Mega ROMs essa aqui é uma das 400 placas desse modelo e 400 placas do outro modelo que eu mandei fabricar em uma pancada só do tanto que vendia de Mega ROM e foi vendido assim tranquilamente os kits 2.0 tiveram a evolução deles pode ver que esse aqui é o kit já interno que é o comentário esses dias aí na lista lá ou não tem ninguém ligou no Bus Spons eu falei não eu fiz o kit com o Bus Spons está aqui o bichinho que foi colocado lá esse aqui já era dois mais também esse aqui era com FM completo era o kit que era ligado mais fácil de instalar ligava no Bus Spons puxava o fiozinho lá para RAM o fiozinho para coisa e pronto fez o que? é que era só para mandar os sinais que faltavam da RAM essa aqui é a interface drive rápida que foi uma evolução da interface minha que era lenta era chata mas essa interface rápida de rápida é o software que é o programa que quando eu vi o micro da Philips peguei o NMS 8280 eu fiquei impressionado com a qualidade da coisa então eu peguei a EEPROM que é o que eu uso eu pego a EEPROM vejo o que o hardware que precisa e desenvolvo o hardware para que ela para que ela EEPROM é o que eu faço para isso aí para todos esses kits para todo esse desenvolvimento a raiz é essa eu pego o software dele peguei o MSX 2.0 peguei o software dele e vi quanto o que ele usa lá de coisa desenvolvo o hardware para ele e pronto vai embora tocou essa aqui foi do Philips NMS 8280 agora vamos entrar esse aqui é o kit 2.0 externo em cartucho muita gente teve também que você só engatava o cartucho lá tirava a EEPROM desligava o VDP e rodava externamente essa aqui foi a Mega Scans que nós estávamos comentando lá que desde 1994 que eu fabriquei essa aqui até hoje eu uso o mesmo software dela só trocou a mídia que usa mas o programa é o mesmo praticamente até hoje esse aqui é o cartucho do PlusDD Plus que é a lenda urbana lá que me pediram para produzir um cartucho para a linha PlusDD Plus porque ia na loja e não comprava porque não dava para colocar kit aí foi um cara um dia no escritório lá e me pediu não dá para produzir eu falei não vou dar um jeito e produziu o cartucho aí essa essa pessoa falou que ele não foi lá eu falei tudo bem então estamos em casa esse aqui é um micrinho por incrível que pareça é um MX isso aqui aqui você tem todo o hardware principal a memória flash a memória com o mapeamento da IDE embaixo você tem a RAM você tem um processador Z180 o resto aqui é fonte de alimentação a outra placa que se adiciona aqui é a placa com a saída de vídeo e você tem um computador completo aqui isso aqui foi feito em 1900 e alguma coisa também já nem lembro mais 1990, 91 por aí é o que pode ligar direto no LCD também você ligava o LCD lá o LCD é uma das saídas de vídeo ele roda e ele tem o MC LCD que é o LCD comum só que eu por exemplo quando você está escrevendo o programa em basic e está desenhando o círculo você já viu o círculo junto com a listagem em basic que era um display só eu modifiquei todo toda a BIOS do MSX para trabalhar com o LCD então não foi ele está vendo a saída de vídeo e está mostrando não ele gerava toda a BIOS foi mexida para fazer era um micrinho super simples você chega aqui liga no 110 120 e sai usando liga o teclado tinha uma plaquinha que era que ligava o teclado o HD e o vídeo e acabou era o micro inteiro esse aqui ficou na vontade eu usava ele para controle industrial a ideia não era para colocar no comércio essa aqui é a placa de vídeo do conjunto pode ver que é o processador de vídeo com a saída de vídeo bonitinha lá aqui era a saída para o teclado e você tinha o MSX completo essas duas placas você tinha o MSX completo rodando sossegadinho e modular não não a máquina nunca usei o MSX esse aqui era para a ideia era controlar a prensa prensa injetora de plástico prensa de mil toneladas foi assim não tem perigo então a ideia era colocá-lo para fazer porque precisava não terminar o homem máquina decente então a ideia era transformá-lo e era modular deu problema tirar um e colocar o outro isso aqui um dia vou fazer o MSX desse jeito é muito legal a minha ideia esse ano aqui 2020 é terminar essas coisas que eu não não fiz eu não tenho mais nada para fazer na vida então vou terminar o que eu deixei para trás então esse micrinho assim ele é muito bom você é modular você tira um coloca o módulo coloca o outro pega a placa do que for o conector o aeroconector então você tem sinal a rodo aqui para trabalhar dá para desenvolver um monte de coisa então isso aqui é muito legal e funciona muito bem eu rodava com o Z180 a 33 MHz então era chutado e o Z180 ele usa 3 ciclos de coloca por instrução ou seja já era 25% mais rápido e ainda com o coloca maior que está mais rápido ainda então é um é um bom MSX cai no VDP puxa freio de mão para todo engata a segunda porque não vai conseguir andar em quinta de jeito nenhum mas aí daria para usar para outros outras coisas de outros processadores mas dá para brincar para caramba ainda essa aqui foi outra placa feita com o Z180 isso aqui é o que? eu tenho ligo isso aqui no slot eu tenho aqui um processador embaixo dele aqui tem um chip da Altera de 100 pinos ele está cuidando da comunicação entre o MSX e o Z180 a ideia desse conjunto é o que? eu pego um programa de comunicação bom para caramba que vai comunicar com internet com isso com aquilo e o Z180 que vai cuidar disso o Z80 a bocoiola trouxe o dado trouxe tá legal manda para mim aqui aquela ideia de acessar a internet usar HTML essas coisas baixar vídeo baixar vídeo não baixar a página da internet e usar quem faz o grosso da comunicação? o Z180 rodando esse aqui nem sei quantos mega daqui dá para ver 32 megahertz alguma coisa assim é não 33 36 está ali mas ele deve estar rodando a 18 então esse aqui ele cuidava da comunicação e liberava o MSX o MSX só tinha que cuidar do protocolo e era manda byte traz byte manda byte traz byte tinha um protocolo de comunicação essa aqui o Adriano chegou a fazer algumas coisas para ele quando ele estava desenvolvendo o USX ele chegou a trabalhar para baixar as páginas de internet então foi muito legal esse aqui está lá até hoje também bonitinho guardadinho é coisa que parou no tempo ficou quem ia desenvolver software para isso quem ia fazer isso então ficou no tempo são os 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 escrito Dream isso aqui é um sintetizador com 128 instrumentos com bateria com tudo com voz com eco com é você achou pobre tem que ser pobre com classe cara você não tem dinheiro para mandar fazer uma placa de protótipo você pega uma CGA tira o chip limpa todos os sinais de volta solda o chip e pega o sinal de volta a CGA essa aí eu falei você tem que se virar essa aqui é a típica foi a minha placa de protótipo peguei uma placa CGA limpei pendurei o chip liguei comecei a acessar bonitinho mas aí faltava um detalhe faltava o conversor o que ia traduzir o conversor digital analógico para para sair o áudio então saiu uma próxima placa também magnífica feita em casa que você vê tem o mesmo chip da Dream e já com os conversores digital analógico com todos os canais bonitinhos essa aqui é uma placa que você tem 128 instrumentos é um general mid é um teclado completo se você colocar o teclado isso aqui estava pronto para ser lançado para o Mx ficou engavetado ficou engavetado eu tive que trazer o chip de fora foi uma novela para convencer os franceses a me mandarem o chip que eu não ia fabricar instrumento musical aqui tem o chipset o chipset os timbres a memória que você pode colocar com o timbre dos instrumentos da Roland para colocar do lado seria de altíssima qualidade isso aqui é coisa de alta qualidade está lá até hoje jogada na minha caixinha de coisas que ficaram para um dia fazer tem que dar nome se o pessoal tem que tirar todos os equipamentos para falar sem exultão de notificação é? sim tem exultão é não mas faz a ser mas é é bom para caramba e esse aqui eu tinha colocado ele para rodar na Mx também nem lembro que ano foi isso daí mas é uma coisa que seria interessante de se tocar para frente um dia esses micros essas placas além dos kits que eu fiz das novelas que foi todo essa esse corre-corre para desenvolver as coisas as cópias aí eu falei o pessoal fala você fica para um criado para um criado para copiar as coisas eu falei eu não fico para um criado para copiar foi bom porque o Brasil é grande tem espaço para todo mundo eu não daria conta de vender tudo para todo mundo nem teria condições de fazer isso foi bom que copiaram isso daí o que eu fico chateado é aquela história que nem chegou um cara acho que foi da Playcom que chegou um dia lá no meu escritório na Paulista com uma cópia da Mega Ram da Cheyenne e falou olha o que nós desenvolvemos lá em Santos cara isso eu acho muita cara de pau o cara poder chegar para mim e falar pô cara nós fizemos uma versão da sua Mega Ram podemos vender eu autorizaria na hora eu não teria por que não autorizar eu daria meu aval o cara pode ficar à vontade esse é o detalhe que falta na sacanagem da cópia brasileira você pode produzir você pode fazer mas cara pelo menos falou puta isso aqui é uma versão nossa da Mega Ram do Cachame que eu queira não é o meu leitor que eu resolvi fazer lá atrás que foi copiado pelo outro jogado pelo outro levou a fama levou o dinheiro todo mundo eu ganhei dinheiro a rodo com a minha X ganhei até o dia que eu me cansei eu falei não quero mais não quero mais brincar disso não quero mais ficar nisso chega passou a minha fase tanto que eu saí de São Paulo fui embora para o interior para lá não chegar minha parte eu já fiz e me mudei para o interior fiquei lá desenvolvendo as coisinhas mas muito mais tranquilidade sem a neurose de correr atrás então a história do MSX ela é bonita todo mundo aqui teve um toque ou não desenvolveu ou aprendeu mais com o MSX e essa é a parte boa que a gente leva da história essa é a parte gostosa que leva da história e o que eu quero fazer que nem eu quero evoluir isso aqui pretendo evoluir gostaria de evoluir mas sem sem a neurose comercial de ah não vamos ficar ricos fazendo MSX isso não existe mais hoje em dia você tem o que eu quero pegar agora o que eu aprendi o que eu conheci e pegar a geração que não teve acesso ao MSX e tentar incutir neles esse conhecimento que vai estar sendo perdido então eu estou me dedicando agora a essa parte a transformar a coisa para o lado educacional a reviver não o MSX mas reviver o conhecimento que se tem com o MSX isso que eu acho importante e essa é a parte que eu estou dedicando por isso que eu falei vou acabar de desenvolver algumas coisas talvez sim para ter ferramentas para continuar com esse conhecimento que vai acabar uma hora e isso é ruim para caramba tá bom então é só isso perguntas nenhuma nenhuma que eu estou muito com a coisa que eu estou ele oi 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 O que é o micro? Ele foi desenvolvido para ser um equipamento próprio. E outra novidade, né? Não, não. Ele era baixinho, com toroidal, todo cheio de frescura. É, ele é redondão, ele não é normal. E aqui a grande história do leitor, né? Dos cartuchos. O computador com jogos em cartuchos foi esse daqui. Que a ideia de vender software em frita, todo mundo vendia, mas era um pouquinho. Nós colocamos o cartuchinho. Você colocava um cartuchinho aqui e você... Eu tenho o cartucho que o Renato e Giovanni me mandaram lá, que era o de áudio. O áudio era injetado na subportadora de som no sinal de vídeo, analógico. Não era o sintetizador de áudio lá dentro. O sintetizador externo injetava nos 455 kHz da subportadora de áudio. Com diodo, diodo varicap, injetando, modulando. E aqui você tinha o cartucho de áudio e em cima o lugar para você colocar o cartuchinho com jogo. Já era preparado para isso. Então, esse micro, para a época, era uma novidade, era revolucionário. Se pensar que é 82 e 83. Depois, 83, eu tenho um lá em casa, que é o Alexandre Maduro, que já a carcaça é de plástico, né? É plástico. É um plástico bem vagabundo, mas é plástico. Eu tenho dois lá em casa. Não sei quem deu o outro também, eu tenho dois lá. Porque eu nunca tive um ringo. Eu nunca... Não, exatamente. Eu fiquei trabalhando anos lá em empresa, desenvolvi todos os programas. Eu nunca vi um micro desse aqui inteiro rodando programas. Só nas feiras. Mas nunca tive um ringo para fuçar nele. A minha estação de trabalho é aquele tecazinho, o monstrengo lá. Toda coisa. É lá que eu desenvolvia tudo. E os jogos do... Para ter uma ideia, o MSX, eu ia no Mapping, lá da São João, que o vendedor me conhecia. Ele me deixava mexer no Hotbit, que estava lá em exposição. Eu cheguei lá, fiz um programinha lá bonitinho, dando os poucos na memória. Copiei a ROM para a RAM, gravei em cassete e levei para casa. Para ter acesso à BIOS da coisa. Em casa, naquele meu monstrengo no TK, tive que descobrir qual era o formato do áudio do MSX. E fiz um programa no TK para ler a fita cassete. Não, era fácil. Era tão simples, gente. É só ir lá para eu escrever lá, fita cassete e MSX no Google. Era simples para caramba. Feito na raça, na marra. E outra, você tem que descobrir aonde achar informação dessas coisas. Não tinha onde. Você não tinha referências, você não tinha nada. E o principal, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Porque o leitor, por mais que eu tenha feito, eu gastei todo o dinheiro lá. Eu saí em 93 do meu último emprego. A Mega Ram saiu em 97. Foram quatro anos de cavar leite em pedra lá e ficar tentando sobreviver. Quando a Mega Ram saiu, saiu, começou a vender, legal. Aí apareceu o kit 2.0. O Pedro Gama lá colocou no jornalzinho dele e aí atendiu o Brasil inteiro. Foi a evolução do negócio. Aí começou a andar. Mas até lá, era uma tristeza. Você não tem informação de nada. Não tem computador, não tem nada. Só tinha telefone. Então era difícil. Mas foi o que eu falei. De certa forma, é bom porque eu sei o que eu fiz até hoje. Eu lembro do que eu fiz. Eu sei como fiz. Então eu falei, eu desenvolvi isso aí. Por isso que eu me sinto o pai da criança. Porque eu falei, eu sei o DNA que está lá dentro. Eu sei quanto suor tem lá dentro. Quanto sofrimento tem naquilo lá. Então esse é o lado que o pessoal não considera. Pô, só copiou. Não, não é só copiar. Tem muita história em cada coisa dessa. Depois que está pronto, funcionando, legal. Vou copiar e vender. Bom, fácil, né? Fácil, né? Faz isso com o carro. Ademir. Fala. Você conheceu o Pedro, então, né? Conheci. Eu fiz parte de um grupo que ele formou no final, depois que a Gama fechou. Ah, é? É. Eu tenho contato com ele, que eu vejo as fotos dele no WhatsApp. Eu quero estar feliz da vida. Eu sei. Então, e depois ele fez um grupo fechado, com 70 pessoas, depois foi diminuindo. Ele, na época, os produtos que ele recomendava eram os seus. É. Não, ele, eu agradeço toda a Sessão de Mx a ele. E eu também. Eu também. Tá? Porque tem que ser feita a justiça aqui, né? Quem criou foi você. É. De certa forma. Eu me lembro que ele tinha um expert, que tinha tudo. Tinha até o SCC interno. Tinha. Tinha FM, tinha SCC, tinha Mega Ram, tinha Maper, tinha UHD, tinha tudo. O Pedro pegava ele, a mulher dele, o filho dele recém-nascido, ia pra casa, vinha pra casa aqui em São Paulo, lá em Três Rios, pra cá em São Paulo, passava a noite, eu ficava a noite inteira trabalhando, instalando. E ele morava em Três Rios. Morava em Três Rios. Longe pra caramba. Ele vinha pra cá e ficava a noite inteira, eu instalando a noite inteira as tranqueiras pra ele, e ele voltava no outro dia. É terrível. Eu tenho até hoje as cartas do clube dele, nunca divulguei, estão lá guardando. Eu tenho um jornalzinho que ele lançou, que lá eu fiz questão de que conseguiu um, aí tem um guardado lá. Tá lá o jornalzinho. Tá amarelado, acabado, que era impresso, alguma coisa. Mas o que eu falei, é que nem o Pedro, as pessoas que eu tenho, sou obrigado a agradecer, cada vez que eu falo. O Tomás Benito, que foi o que me emprestou o Xperto. O cara comprou o Xperto zerinho. Ele me emprestou o Xperto, eu desmontei o Xperto inteiro. Desassemblei a ROM inteira, refiz a mão. Todo o circuito do Xperto, eu desenhei a mão. Peguei da placa e fiz o esquema do Xperto inteirinho na mão. Tenho lá os rascunhos do que eu fiz lá. Eu até ia trazer uma foto da Mega Ram, do esquema da Mega Ram que eu usei pra fabricar aquela placa. É um rabiscado lá com as portas lógicas, com tudo lá, que eu passando a caneta vermelha da onde eu já tinha feito a trilha, que era feita em acetato, e eu transferindo com a alfaque a trilha pra fazer a placa. O Manuel, o Manuel Genesi, que é o pai do Marcelo Genesi, que é músico aí, ele levava o pessoal lá em casa, levou o Miguel Morita, levou um monte de gente lá em casa, aqui em casa, em São Paulo, que é o que eu tive acesso, o MSX2, há um monte de coisa que vinha de fora do Brasil. Esse aí, o Gama, que me empurrou na vida, depois que eu fiz aqui 2.0, ele divulgou pro Brasil inteiro. Eu atendi a gente do país inteiro graças a ele, ao que ele divulgava, ao poder do jornalzinho, que eu nem sabia que ele fazia. Outra, num mundo que você só tinha telefone, eu não fazia anúncio em revista. Como é que eu vendia kit pra tudo quanto é lugar? Jornalzinho da Gama. O Pedro. Correio mandava e trazia. Mas não fazia propaganda. É. Foi uma época muito boa, muito gostosa. Esse aqui, eu peguei a ROM do ZX81, eu sempre falo, meu sistema de trabalho com computador é esse, eu pego ele, compro, desmonto, tiro a ROM, desassemblo, monto, e vejo como funciona. A última coisa que eu vou ver que ele faz é como funciona. Eu peguei a ROM do ZX81, tirei, desassemblei ela, comecei a fusar, não, esse aqui foi ao contrário, o TK foi ao contrário. Eu fiz um programa em basic que mostrava o byte e o inerce de memória. Aí eu chegava à noite de serviço, quando eu estava trabalhando lá, chegava à noite de serviço, eu pegava a Valéria, que ela sentava na mesa lá, eu apertava lá até como é byte 000, ela falava lá, 0, 0, 31, alguma coisa, eu falava o código que estava lá. Eu tinha a folha lá, ia na mão, escrevendo na folha. Eu tenho lá as folhas de programação da técnica com toda a ROM do TK escrita a lápis lá. Depois eu pegava byte a byte, ia colocando o mnemônico do lado, separando o que era 1, 2, 3, 4 bytes de instrução, e separando o que era a tabela, o que era isso, o que era aquilo, tudo feito a lápis. na mão, na mesa da cozinha. Essa é a, é o sangue, suor e lágrimas que ninguém enxerga. Você tinha que fazer a lápis na mão, e a lápis que se errasse ia estragar tudo, e é muita informação. São 8K de programa que você desassemblou na mão. Tinha. Então, aí que é a história. Como o programa, a base do micro era o Z80, a leteclado, que é o Bocoió. As ferramentas de cálculo, que são magníficas isso aqui, que é o lado Sinclair dele, que é o cálculo, a máquina de cálculo dele é uma maravilha. E o rodar o basic, o interpretador basic, é o lado programacional. Isso aí tínhamos que ter de qualquer jeito. Então, eu peguei a ROM e limpei o que era desnecessário. Dos 8K, eu apaguei 1K de memória. Ficou sobrando 1K. Depois, quando resolveram, não, vamos fazer o micro, vamos colocar, comecei a colocar comandos a mais, comando isso, a parte de cola, a parte de som, a parte de... E um monte de coisas que seriam adicionadas. Eu falei, pô, tem espaço na memória, vou fazer a festa. Aí falaram, aí chegou um ponto com o micro, falaram o seguinte, mas pera um pouquinho, que software nós vamos rodar nesse micro? O que vai rodar? O que tem na praça? Ah, nós temos o quê? Programas do TK, programas do TK, programas de Apple, programas do TRS80. O que nós podemos rodar? Programa de TK. Legal. Aquele 1K que eu limpei de memória, tive que encher de coisa para pegar o programa do TK e fazer rodar no nosso micro. E como os equipamentos... Eu falei, legal, vamos lançar um... Que nem, ele se fizer uma modificação boba, ele fica completamente gráfico, 256 por 236 pontos, fica prontinho. Eu falei, mas quem vai usar isso? É o dilema da V9990 quando eu recebi o 9990. Em 1991, eu recebi os dois V9990. Por sinal, hoje minha irmã comentou uma coisa que eu achei interessante. é bem história mesmo, né? O Lean Medicine Power, se vocês procurarem esse nome na internet, é Lean com Y, né? Medicine Power. Ele era o representante da Yamaha aqui no Brasil. Que quando eu entrei em contato com a Yamaha, eles me mandaram conversar com ele, que ele vinha para o Brasil e vendia os equipamentos, os componentes de Yamaha aqui. Ele, a MX Projetos virou caixando importação e exportação porque eu ia ser o representante da Yamaha na parte eletrônica aqui no Brasil. Porque o Lean veio para cá, ele foi com a minha cara, ele achava que eu falava inglês, então ele só falava inglês comigo. Para qualquer um, ele tentaria falar em português. Comigo, ele só falava inglês. Ele achava que eu entendi inglês, mas eu não entendi inglês. Eu me virava com ele. Então, eu ia pegar a parte de importação da Yamaha e ia ficar comigo. Por isso, virou caixão de importação e exportação. Ele, na época que o Collor entrou, que ele viu que o Brasil estava indo para o buraco, virou as costas, foi embora, não voltou nunca mais. Hoje, comentando com a minha irmã, ontem, ontem à noite, foi ontem à noite comentando com ela, ela já falou, lembra que ela acabou namorando com ele também aqui no Brasil? É, foi, foi o pacote completo. Já ia até, já ia virar membro da família. É, tinha lá o seu lado, como é que é? o lado amigo da coisa, vai? E, e ele foi embora do Brasil. Ele virou as costas para cá, não voltou nunca mais. E ela, e ela achou o nome dele, procurou o nome desse dia na internet e encontrou. Ele morreu em 2017, faleceu em 2017. Cara, ela falou que a, a lista de honrarias que esse cara tem do exército americano, que ela era marinha, lutou em não sei que guerra, não sei o que era, falou que tem de elogio para o cara lá, é um absurdo um cara. Então, é, é aquelas histórias que a gente nem, nem imagina que aconteça, né? E é o cara que, 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 que ia no meu escritório na Paulista lá, que a gente saía conversando, a coisa, e ele vinha para o Brasil e era incrível. Ele trazia processador de vídeo, a comissão do vendedor da Yamaha é 5%. quanto custava o VDP da Yamaha nos Estados Unidos? 20 dólares. Ele vinha com caixa de perfume Paco Rabanne, que tinha estrutura metálica em volta, que não tinha muito radar, muito, muito equipamento de rastreamento, aquela era, vinha com caixa de pacote de Paco Rabanne, só VDP de ponto a ponto, o perfume e não tinha nada lá dentro. Era o importador de VDP desde o V9938, esse daí, até o 58 também alguns. Vinha aquela caixona lá, ele chegava aqui, quanto que ele me vendia a cada processador? 21 dólares. 5% de comissão. E isso o cara trazia dos Estados Unidos aqui, de aqui, ó. Esse é o tipo de pessoa que eu lhe tava. Você acha que o cara é honesto? Você acha que o cara é direito? Você acha que o cara é certo? É. É o preço da coisa. É o lado bom que eu levo do MSX. As pessoas que eu convivia. Por isso que o pessoal fala. Uma vez eu fui na DDX. Uma vez. Uma vez que um cliente telefonou e me pediu pra eu ir lá buscar um computador que estava lá, que ele queria tirar de lá porque não ia instalar o kit lá, não conseguiu instalar o kit. Ele queria que eu fosse ir lá buscar o Mickey, que ele era de outro estado, pra eu pegar e instalar o micro, o meu micro, o meu kit no micro dele. Peguei. Tá bom, né? Eu nem sabia onde era a DDX. Aí peguei meu escortinho, a Valéria. Era feia pra caramba, né? Conheci a Valéria. Toda arrumada, bonitinho. Fui na DDX. lá perto do diadema, chegando lá perto do diadema, no meio daquelas que saça, num galpão sem nada, mal acabado. Sabe quando você vai entrar num prédio abandonado? Era isso aí. Eu não entrei. Eu falei, eu não vou entrar. A Valéria foi lá buscar o micro, eu pedi o micro. Eu falei, não, eu falei, não, é muita cara de pão. Eu falei, não, eu não quero ver lá dentro. Eu prefiro me abster dessa lembrança na minha mente. Basta o que fizeram comigo. Ela foi lá, pegou o computador, eu falei, gente, é um absurdo. Eu tinha escritório na Paulista. Eu queria meu cliente tratado no melhor lugar. Eu falei, eu prefiro, eu estou no metro quadrado mais caro no hemisfério sul do planeta. Mas eu quero ficar aqui, porque eu quero quando a pessoa vem aqui, ela se sinta num lugar ótimo, maravilhoso, perfeito. É isso aí. Isso é o trabalhar. Não quero simplesmente vender. Não é só vender. É ter qualidade. É a pessoa comprar. Que nem o rapaz falou, pô, filho, instalei o seu kit lá, já faz uns 17 anos lá, nunca deu problema. Eu falei, azar é meu, que eu não ganhei mais nada depois que eu vendi o kit. Mas ainda bem, que eu não queria que voltasse para consertar. Eu não queria ter a dor de cabeça de consertar kit, da Mega Ram não funcionou. Eu não quero esse problema. não vale a pena ter esse dinheiro jogado fora. Claro, teve micro, teve problema, foi resolvido, mas era a minoria. Coisa que os outros estavam um pouco se lixando. Queria vender, 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 vender. É o que o pessoal da MIS que falava lá depois. Chegava uma Mega Ram com defeito, ou então, falou, chegava o cara para comprar Mega Ram para o Hotbit, ele pegava uma, testava. Não funcionou, pegava outra, testava. Não funcionou, até achar uma que funcionasse. Pô, não é assim. Eu quero fazer a coisa para funcionar. É que nem eu, lancei a Mega Ram 2 Mega, funcionou em tudo quanto é micro, só não funcionou no Atari, no Atari, tá bom o negócio, no RGGGT, no SSC, o GT funcionou. No ST que não quis funcionar. Por que não quis funcionar? Até hoje estou com isso inculcado, vou dar um jeito de funcionar no ST, porque só ele não quer funcionar. E não tem razão. Não. Põe no GT, não. Não, o GT funcionou. Ah, o GT então que deu problema? Ah, então. Então, por que não quer funcionar? Porque é chato. Aquela saída para impedir a porta D4, uma saída deve ser. Algum sinal lá. Que o GT, a diferença do ST e o GT, é que eles cortaram a porta D0 a D4, que é o que a DDX usa a interface, para acesso externo. Que não pode, aquela só pode ser acesso interno. Então, eles colocaram um circuitinho para cortar o acesso externo. mas é bobeirinha. Chega, né, gente? Já deu para falar demais. Bom, agradecer a todos, a presença de todos, tanto presentes aqui, como na internet. Foi uma transmissão ao vivo, inclusive. O pessoal da internet, agradecer o pessoal lá, o Leidson e o Erwin, inclusive para a divulgação no canal do Facebook, também do MX Brasil Oficial, e todos os demais grupos também. Agradeço mais uma salva de palmas. Obrigada. 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 Obrigado.